Oh Diogo, não faz sentido. Sem boneco é muito difícil. O gajo tem melhor boneco e está mais habituado a bater. Era fixe tivesse para deitar. Nós também. Oh Ricardo, mas também. Guarda um. Bem, os últimos quatro falhou todos. Vamos te dizer ao Ricardo para tirar os litros. Continua assim. Antes metias todas, agora não meto uma. Foi oposto. Ah Ricardo, tens de imaginar que aquilo é uma... É pá, muito bom. Muito bom. Não ser acompanhado. Não, isto não vale, isto não vale, isto não vale. É falta. Estou bem, senhor Pedro. É fácil. Olha, e saímos com esta qualidade? Bora, bora. Toma. Olha o 1-2 outra vez. Vai Diogo. Ae, este é o boda fraco o meu. Porra, estás que boda a força. Nós viemos, mais vem. O ué que este boda fraco. Óh, está bom o corri. Cala a boca o corri. Cala a boca, coi. É o seu namorado Oi? Ei gente, daqui... Então guarda, então guarda Foi um vocês! Não, 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 o que é isto? Foi o Jaleol e o Diogo Olha ai meu Estou... Estou a me tirar bolos mano Ei... Oh Nani Quem é o Nani aqui? Não... Vou ver agora Fizeram falta... Oh mano... Ele disse ao que saia do documento O que? Ah, então foste tu... Como é que fui eu mano? Eu estava em jogo... Como é que é o Offsite? Como é que é o Offsite? Ah não... Este é o outro que vai ao poste Espera ai... O Ricardo me falhou 40 livros neste jogo É o que eu estou a perceber Eu mandei 2 livros ao poste É... O outro foi violento... Pronto... Este aqui vai ser... Ok... Vai sofrer falta... Vai começar o jogo e ainda não vive Fô... É agora... Caguei... Não estou a jogar... Então... O Diogo está em jogo... Eu acho que está tudo a gente... Mano... Como é que eles... Olha... Como é que eles vão desencatar um fora de jogo não? Já sabia... Ah é o Diogo... É o Diogo... O Diogo está fora de jogo... É o Diogo... Estás mano... Eu acabei de ver... Estás-me a dizer que não... Eu acabei de ver... Estás... Calma... Estás aqui à minha frente... Estás-me a dizer que não... Eu... Mano... Exatamente... O Diogo... O Diogo... Não... Não... Era chegadinho... Já... Ora! Desde embaixo... E... Faço bloqueio... Mais ou menos... Louloulouloul... Anhã ao canto... Eu fico... Eu vou curto... Tá tudo? Ei... achei que anhã vo trouxe... Epa! Este aqui está controlado... Tem sido mais para trás! Fê, vocês estavam na luta e depois quando o Ricardo rematou tu estavas a perder a luta, digamos. Foi, foi. Tá gravado. Fora todas as comigo. Votaste de livre? Para casa agora surpreendeste. Estou muito a positiva. Estou de falar. Corre e cruza. Já foi tarde. Está fora do jogo, acho que. Não, eu juro que travei. 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 Faço difícil o quê? Eu marco sempre. O meu jogo travou completamente. É. O jogo travou. Está calado. Desculpa aí, Nani. Não acontece mais. Não acontece. Olha este. É para mim. O que é isto? Oh, Joel. Já tinha carregado para passar para o bot. Não acontece. Como é que o nosso número 10... Já me estão a ver as costas. Isso é... Não, múltipla não. Acho que isso é escuroso. Vai, preto. Vai, preto. Cruz, cruza. Penalty. Grande bola. Grande bola. Muito bom. Grande bola. Por acaso, tenho a dizer que os fundamentos do Diogo têm emelo. Mas isso é... Quem teve a farmar? Ui, lindo. Não funciona. Não funciona neste FIFO, infelizmente. Não, mas o Diogo é a única marca, por acaso. Isto foi com muita força. Ah, já. Tenho de fazer e o chapéu de cabeça. Bem lembrado. É, isso é importantíssimo, de facto. Estamos a ganhar 4-0. Se calhar é. Se calhar é. Ou não. Borges. É, é Nani. E depois eu ia anular porque estava fora de jogo. Nunca bati o dinheiro. Então se calhar é melhor não. Tiveste bem a bota, ás-a-gobá. Após o segundo. E dá. Grande bola. Grande bola. O que importa é ganhar a posição. Ei, o Nani. Os Nani. Bem, estão aqui. 3, 5, 6 carros brancos seguidos. Porra. E ia. E ia se não tivesse aqui a carregar a equipa. Para o lado. E deu. Sorry, sorry. Deu. Dá assistência. Dá assistência. É o Diogo? Dá, dá. A sério. E isso é tipo... Isso é diferente, então. Dá, dá, dá. Pá, não foi só um ressaltozinho. Meu Deus, eu não tive culpa de fazer essa primeira vez. Iiii. 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 Uiiii. É. Escalar é tirar essa finesse, já que tu não... Não será melhor. Não, não, não. Não, não, não. Vê? Aí, é quase um ressalto. Sim, já tinha o vídeo, já tinha o vídeo. Já tinha o vídeo. Ah, dá, vou ficar curto. Não, não, não. Já, guarda. Então eu vou e tu faço a finalidade. Olha para isto. Não, Borges. Fogo. Assim não me passa a bola, meu. Se eu sei que tu vais fuçar. O Borges é o fantasia e a brincalhão deste jogo, ou não? Ya. Não, não faço escarrinho na área, Ricardo. Não vale o tempo. Acertavas aí no cabelo de alguém e expulso-se com penalti e não... Acorde-me, mano. É muito fraco. Calma, calma, calma. Estamos na pressão ainda. Bem? Bem? Atrás? Estava a tua procura. Fui para cima também. E eu... Quando o Diogo me passou, o ideal era eu cruzar. Acontece que um preto careca não estava lá no segundo. Mas tu podes cruzar que ele ataca a bola. Está bem. Mas aí está tipo num raio de um quilômetro. Senão é um bocado de forçar. Olha aqui. Ai! Estava a cabeça. Eu acho que arremata o Rio de Janeiro. Vai, agora deu. Os gajos tipo não vão a ti, André. Vai. Bora, vai. É o Martin. 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 Não. O que é que eu consigo fazer R1 quadrado para a minha baliza? Bom, vai mesmo! Muito bom! Pai, vamos ter que tirar outra, não é? Dá mais um em... Não, dar não dá, mas... Dá, dá, dá! Vai ser rediscrito! Pai, eu pretendia! Ah, vamos, vamos! O que? Eu vou! Não, mas o início eu não vais! O que? É pá, até ele está a me convencer e assim... Então lá, próximo! E assim, a próxima é... Puta, o que é que não está? É o Diogo! E o Borges? É o Borges! Borges? Ah, então, agora vem a espera e vamos jogar mais! Ele não acabou de acabar com os exames, Diogo! Ainda lá, Borges! Você acabou de acabar com os exames? Está a máquina! Está a máquina, porra! Desculpa! 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 Mas é! É uma bomba! Não, mas é mesmo! Forra! Eu 17 só se for cadeiras que não passei! Por acaso, tive o meu primeiro 17 este semestre. Estatística ou um? Por acaso, tive um no primeiro ano, um 17. Um no laboratório? Eu não ouvo! Eu não ouvo! Foi num laboratório? Não, estou a dizer 17 numa cadeira mesmo! Mas foi numa cadeira de laboratório? Ou não? Não! Não, não! Foi a gestão! Ah, ok! Ah, está aí também! Onde é que eu tive a gestão? Já nem sei! É fácil! Ah, e a vocês queriam ser uma das próximas! E agora, por probabilidade, a estatística também tirava um de vocês! Se tivesse uma nota no ídolo! Eia, não! Eu perdi a espera! Eu também não tenho nada! Eu acompanho isso! Mas Portugal só ganha se não tiver expectativas, portanto! Eia! 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 Aosta já mandou a França para o nosso lado, por isso! Não podemos ter expectativas! Sempre que tivermos, correu mal! Acho que o ideal era portugais em mora nos oitavas! Poupavas-te uma unhação de França! E assim, um Roberto Martinez também ia mora! Eia! Eia! Já está aí ter Roberto Martinez! O homem ainda nem começou! Ah, o que é isto? Já sabia! Eu também não disseste! Tu não mostres equipamentos! Boa! E tu também não disseste nada! Ah, ok! Eles são mais escleros! Acho que sim, um bocadinho! É só para o David! Também são só dois e um redes! Em setenta pessoas, ninguém disse ao líder para mudar os equipamentos! Mano, nós temos setas em cima! Qual é o stress? Mas eu não fui... Não... Eu não... Marca-lo! O redes estava a calhar! Andá lá, malta! Aí, ó João! Ah! Eu não vi o bocadinho! Não vi o bocadinho! Também não! Epa! Uh! Conseguimos a foto! Conseguimos a foto! Ih! Grande foto! Não estava! Não estava! Está bem! É uma fotona mesmo! Não foi nada demais! Mas pronto! Estás cá, Boris! Tu amaste! Não! Estavas em chamada! Não! Futebol é quando quiser! Espera! É! É! Quando eu acabo os exames... Ui! Pelota! Não! Mas não é heavy! É heavy! Porra! Estás maluco! Aí sim! Aí até vai! Ficava para o colégio! Aí, ó... Não posso! Porque também não posso mesmo! Ah! Não! Mas eu... Não! Eu andei e já perdi tudo! Época de exames e isto de boa tudo! Perdi tipo... Ah... Quatro quilos desde janeiro! Estou mal a sério! O que é que acho que eu te digo? Ganhei quatro desde janeiro! Foi! Estou na mesma vez desde janeiro! Alda da merda! Ah! Isto já... isto já vi que faz a bug do kickoff é impossível! Não dá! Não dá! Mas qual bug do kickoff? Vamos jogar a bola! Bem... Depois desta... Pega puscas! Tá! Boa! Boa! Muito bom! Eu estou a dar o meu melhor play aqui! Passa! 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 Não! Boa! Como é que o... Eu não sei se não havia falta isto! Vai ou vai? Ui! 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 Não! Mas foi! Sim! Eu vou mandar um brega! Não! 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 Eu vou! Eu vou oferecer! Eu vou oferecer! É a minha missão! Não! Se ele estiver lá... Marca! Não marcas! Não! Não mandas nada aqui! Não mandas nada aqui! Não mandas nada aqui! Ai... 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 E ai... Isto foi delay! Eu puse antes da bola mexer! Ai... Olha mais lembrei! Juro! Ai... Sai-o! Ai... Que porra! Que gravarde! Olha! 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 Ficou... Ahhhhhhhhhhh... Vai vai vai! Ahhhhhhhhhhh... Com critério! Ih, eu nem tinha a bola! Olha, essa virgula foi essencial! Para ficar toda a gente fora de jogo! Petição para o vós tirar 5 de seguida! F***! É sério! Já, eu nunca sinto ninguém! É uma porra de uma verdade! Ah, não passes, não passes! Tá calado, tá calado, tá calado! Ia velho! Temos a campena em cima! Não, eu devia ter passado, devia ter passado! Obrigado! Mas tu estás tímido! Pá, tu ficou sem língua agora! Tô tímido? Eu tô forte falar, Zé! F***! No último jogo não disseste uma palavra! Não falei, Zé Carlos! Muito bom! Ai, eu, Pedro, Pedro, Pedro... Proença! 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 Passa a próxima ao dia 14 e estou a ver o Vorjão um bocado tímido! Não é normal! Não é normal! Tudo o que vai ser no Algarve é tudo menos tímido! Eu já reviso! É, é! Ai! Eu sei! Aliás, ele não faz mais nada! Não, ele não vai ao Algarve para namorar, é mais isso! O quê? Oh, mano... Pois é, Diogo, tu vais descobrir este país! Não, ele tem de saber! Não tem piada nenhuma! Ele tem de saber! Quem conta? Ah, p***! Isso já não tem piada nenhuma! Não, conta ao Borges! Conta ao Borges! Conta ao Borges! Porquê é que não podes ir connosco de manhã? Porquê é que eu faço meses de namoro com a minha namorada? Porquê é isso? Ah, p***! O que é isso? Toma! Eu estou a lidar com criança! Porquê, por favor! Faz 15 para aí, mano! Número bem feio! Não é celebram! É tipo, fecham o dia! Fecham o dia? Sim, é raro de vocês! O melhor que vocês estão a fazer? Não, Diogo, f***! Se não fosse essa ganância, tinhas marcado ele! 13, já! Foi 13! Número redondinho! Não, mas, já! Não sei, agora estamos sempre com essas piadas! Tipo... Ah, faz 6 dias desde o último dia que... sei lá! Ah, e agora! Se tu compraste dinheiro, se quer, é que se calhar disseste que ias mais tarde e eu nem compraste! Não, comprou! Não, comprou! Ah! Tu talvez estou-te f*** nesse dia! Ei! 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 Não! Não, não, o pior foi o Borges depois! O Borges está... Já depois marcou o gol... Pá, o mínimo é ganhar este jogo! Estou um pouco amarelo, não viste! Mas está ganhando! Está 23-2! Quando é que nós faremos dois gols, quer? Não! Não! Bora! Bora! Juega! 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 Olho! Falta! 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 Mas é mesmo! Banger! Eee! Puto! Como é que eu sabia que o gajo ia fazer este romano? Não sabia... Borges não apanhava o gajo, tem medo de mim? O Ricardo é muito grande O Ricardo não me aventurava O Joel apanhava? Faça Não, ele apanhava de mim Então vem cá cá testemunhas do grupo Estou a brincar Estou a brincar Ei, Joel Não, não, senão vale a pena Estava à procura, estava à tua procura Toma, toma O que é isto? Eu disse que a minha missão era assistir Puta assim, vou ver a Bélgica Não, o Joel não me dá porrada Diogo, Diogo, mas é que tu não tens noção O gajo ofereceu uma porrada duas vezes no Algar no ano passado Não ofereceu porrada, não ofereci porrada Estávamos tipo a brincar dizer quem é que vai ao chão Não, não ofereceu Não, não ofereceu Não, não ofereceu Está a distorcer Está a distorcer E das duas vezes acabou no chão a chorar Não, não acabou nada no chão a chorar Não, não acabou nada no chão a chorar No chão a chorar A chorar já não tanto É tão mentiroso Estávamos a ver quem é que mandava o outro ao chão De repente era uma luta devido ao morte É pá Porque se fosse Bem, estávias morto Completamente Mano, mas tu já não saías no chão Só saíste porque eu quis Está bem Então, como é que se fosse devido ao morte Porque é diferente É diferente É diferente É diferente Olha, para começar tinha usado dentes logo E olha, por acaso ontem apareceu no twitter um vídeo muito bonito de um cão a comer os tomates de um tófalo Na América do Sul Isto Um cão a comer os tomates de um... os testículos de um pedófilo Na América do Sul, tipo, como um castigo Posso, posso, já Também vi um de um ciclista ser atroplado por um autocarro Depois o autocarro passa por cima da cabeça dele e a cabeça dele sai disparado É a mesma página, foi a mesma página Não, acho que não foi essa Essa página é bacana Psicopata, já, mas eu também, também Acho que é mais normal Se não... se não... se não... se não houvesse muita gente assim essas páginas não existiam, não? Não, foi sem querer, foi sem querer Não queria... não queria rematar Opa, imagina, se continuares a jogar assim não vais marcar, se tiveres calma vais aparecer isolado e vais fazer um tap in de fácil Deixa acontecer naturalmente, eu só quero você... não É que assim, não vais marcar e não vamos ganhar Não, mas depois da esquerda É demasiado, é demasiado O quê? O que é que tu disseste a posição que eu jogava, Ricardo? Não, não foi... Por acaso é aí que tu jogas, mas não é isso que eu estava a dizer É cruzar, é cruzar Juco, Juco, Juco Oh, Juco, para, meu Oh, Manu Falta penalti, meu Oh, não, 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 ele está bugado Sim, também é verdade, isso parece o azar a tentar jogar para o Speed E o Speed sempre para o Juco É, Poirot Olha, o gajo da minha equipa... Poirot? É recuo Poirot? Uiui Por que é que eu tenho dúvidas que o Voz sabe quem é que ele é que o Poirot? Sabe? Quem é a Voz? Quem é que é quem? Ok, não sabe Tentei cruzar, isto é feito demais Passar para o Juco é a mesma coisa que passar para o Juco Dá-me, dá-me Ah, tá bem, pronto Faz lá as tuas mariquices Ah, muita bomba Ah, Motista Já está tudo bugado Não está nada Está naca Ah, que é isso Sai, Ju, sai Está-se meu amigo Ah, o que estás a fazer, meu? E passaste a bola ao adversário? Ah, por isso passaste a bola ao adversário Ah, por isso passaste a bola ao adversário Ah, por isso passaste a bola ao adversário, ok Estás a estar com muitos passos, Borges Um agora Dá, dá, Diogo O que é que vocês estão fazendo? Era quase Isto é que não é nada Acho que não foi nada, só a árbitro Só a árbitra Ah, foi nada Ah, foi nada Diogo, vai Não vai, não vai, não vai Ai, que bola Faz, faz Ai, vai Assim não dá Mano Mas está melhor É Tu corres realmente a bola Não é preciso forçar Tipo, naturalmente Passa o que? Passa, 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 passa. Caladinho. Eu ia, eu ia, eu ia, eu ia fazer. Mas temos um fluxo. Dá cá, dá cá, dá cá, dá cá eu dou ódio. Ah, não, olha quem está ali, olha quem está ali. É já para lá, é já para lá. Eu sabia. O que? O idiota. Mas eu ia passar ali. Não, não, não. Desperdeu o jogo. Bem. Bora, bora, bora. Só um tiro. É mais, é mais. É de guia, Fava ia ficar só. É, Boris. É muito mais provável marcar-te assim do que é, vai calhar. Ah, ninguém tem que ir para fazer falta. Ah, não, por favor. Faltam desta química. Esta é esta. É a bola, é bola, é bola, é bola, é bola, é bola, é bola. Boa, Ricardo. Tudo planeado. Agora recuperamos aqui. Tudo planeado, vamos para ele. Faz falta, pá. Há uma trinco, pá. Oh Borges, temos amarelo já. Eu creio, isso é muito bom. Você é creio o quê? Eu já vos disse uma vez que isto não é sem creio, mas pronto. Vai dar uma assistência. Bem, mas já está a nossa, já está a nossa. Há uma trinco. Ora, joga. Joga já. O que é isto? O que é isto? Mas foi, foi. Ele percebeu, percebeu. Tentei. Passa a bola com o subido, olha aí. Olha aí. Vamos lá acalmar os ânimos. Passa a bola, vai. E vou para a rua. Então Diogo, onde é que tu estás? É verdade. Não, Diogo, tinhas de estar lá, é. Já te disse, estou-te a procurar. Não queres? Quatro minutos, Birdwalls. O dano? Não dava, não dava. Estava a mal vira. Podes ir por agora. Isso, vai. É o Ricardo, estás aqui a fazer? É o que eu digo, mas também foi o Ricardo. É o Ricardo. É o que eu quero o medo. É o que eu quero o medo. Olha, olha, olha. Para trás. Bola. Olha, 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 o que anda a passo. Olha. Não dá, não dá. Fica lá à frente. Fica lá à frente, já acabou. Não, podia dar. No prolongamento. Fodder como pontuação de fodder. Eu preciso de uma capa. Se for para jogar... Eu vou passar. Eu também não vou passar.